Música Ao vencer tantos degraus todo dia, Leandro não está apenas subindo o morro, está voltando para casa. A casa que adquiriu com dificuldade. O problema é que a residência está localizada numa área de preservação permanente, com inclinação acima de 45 graus. Proibido porque degrada o meio ambiente e ameaça a vida de quem se arrisca. Em janeiro deste ano, os moradores do bairro Village entenderam esta realidade da pior forma possível. O Leandro mora lá em cima, no topo, na última casa. Ele, a mulher e um filho de sete meses. Agora não é período de chuva, mas com a proximidade do verão, o risco aumenta e o medo também. Leandro, como é que é morar lá em cima, sabendo toda essa tragédia, o risco que vocês correm aqui? Na verdade, a gente fica com o coração na mão, literalmente. Porque a gente está de forma isolada, a gente não tem acesso de veículo, acesso de ônibus. E é o que você falou, com o período da chuva, a gente fica numa situação difícil, né? A gente não sabe como agir e a quem recorrer, né? Já que as autoridades e os órgãos competentes esqueceram da nossa situação. Viram só as áreas nobres, áreas de ponto turístico e o restante foi esquecido. Leandro e a família escaparam. O bairro até foi interditado. Mas, sem receber o aluguel social, muitos não têm para onde ir. A gente está precisando entrar em justiça, pequenas causas, e ainda assim fica correndo processo e não tem um êxito. A gente sabe trabalhar. Qualquer chuva que dê, a gente já larga o serviço onde tiver e volta para casa correndo para tirar a família. A única coisa que dá para salvar é a família. Aqui em cima do morro é possível ter uma ideia bem clara do que ocorre em Nova Friburgo. As casas estão localizadas numa inclinação acima de 45 graus, o que é proibido pelo Código Florestal Brasileiro. Deste lado, um bairro popular. Do outro, uma zona nobre do município. Todos na mesma situação. Da janela de casa, Dona Eva se acostumou a ter uma vista privilegiada. Tranquilidade que foi embora. Ela mostra as rachaduras, motivo pelo qual dorme todas as noites na casa de uma amiga. Mas não consegue ficar longe por muito tempo. Basta amanhecer o dia e a Dona Eva volta para casa. A senhora mora aqui em cima há quanto tempo? 20 anos. Não dá medo de morar aqui em cima? É, costuma, né? Depois da tragédia aí, que caiu barreira, morreu gente. Não, morreu gente lá embaixo naquela casa. Mas aqui é área de risco também, não é? Vai ser verdade. Dá medo. Mas já tem rachadura na casa? Tem, lá de fora, lá. Tem. Não tem medo que desabe, que vem uma chuva? Não pode cair mais, não. Acho que não pode cair mais, não, menino. O perigo ronda também a área rural da região serrana. 90% dos lugares atingidos pela tragédia estão localizados em área de preservação permanente. Esta casa estava localizada na beira do córrego, portanto não obedece os 30 metros de APP, a área de preservação permanente. Acabou destruída pela chuva de janeiro. Seis meses depois, a realidade por aqui continua a mesma. Os moradores ocupam os dois lados do rio. A ministra do Meio Ambiente disse que foi realizado um estudo sobre o que ocorreu na região e que é preciso aprender com a tragédia. Não dá para ocupar de maneira desordenada, não dá para ocupar área de encosta, não dá para ocupar área de preservação permanente, tem que se manter as faixas de rio, as chamadas matas ciliares. Porque se você compara, a gente comparou as imagens satélites de dois anos, ano passado e esse ano, você vê claramente que 90% dos problemas aconteceriam em áreas de preservação permanente, inclusive áreas que estavam ocupadas pela agricultura. A vista aqui é bonita, né? Ah, é bonita. Mas tem perigo? Tem. O que você pretende fazer daqui para frente? Ah, eu não sei. Se você me peça no futuro, o que vem na cabeça? Ah, eu nem sei. Mais seis meses até o verão aí, passa rápido. Quando chegar próximo, o que pretende fazer? Infelizmente, é contar com a sorte. Só isso. Não tem mais o que se fazer. O que é que ele é o que é? Não bora-se. Não tem mais o que eu. Não tem mais o que". Amém.